Bem, meu nome é José Valde Souza, conhecido no meu mundo artístico como Siri Brasil, acho que todo mundo já sabe desse nome, e eu acho de grande importância esse trabalho do Samba Vivo, porque assim está abrindo portas para a gente que trabalha nesse meio de confecções, adereço, figurino, tudo isso, porque na verdade a gente que trabalha nessa área de costura é uma área na qual deixa a gente muito preso e focado só na escuridão. Então, graças ao meu bom Deus, vocês estão com um dom de parabéns pela iniciativa do trabalho, do projeto, que continuem, não deem, não parem não, pode continuar, porque eu acho que a gente que faz a coisa de coração, a gente sofre, é um sofrimento grande, mas acho que o retorno é bem maior, porque Deus sabe o que faz pela gente, ok? Muito obrigado a vocês.